Santo, Santo, Santo é o Senhor e o Universo, o Cielo e a Terra do plano a Vossa glória, A Terra do Sandro do Senhor e a Terra do Senhor, O Senhor, bendito bem, em nome do Senhor, hosanã nos quer, hosanã, 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 hosanã nos quer. Hós, Senhor, sois verdadeiramente sempre. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes nomes da palavra sobre eles do vosso Espírito A modo de se mover tão para nós Do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte Tomou pão e da graça, partiu e deu aos seus discípulos Dizendo, tomai todos e tudo bem Isto é o meu corpo que será entregue por fogos Dizendo, tomai todos e tudo bem Dizendo, tomai todos e tudo bem Obrigado